Super Irmãos em Ação! Uau! Fala, galera! Hoje aqui no Super Call, em Maceió, Alagoas. Cidade muito louca, muito legal, galera. Muito... Muito o quê? Muito animada, muito agitada, muito... É, não é muito feio igual ele, não. Ele é feio, uma pessoa que é bonita, é bem legal. E legal, legal ele é realmente. Né, Cid? Mais ou menos, assim, né? Se eu fosse legal, não te dizer que tu era feio pra caralho. Foi feio pra... Obrigado. Até mais, Cid. Obrigado. Vamos às entrevistas. A galera aqui esperando pra bater foto. Estão tudo insano. Vamos ver o que eles querem da vida e qual é que é o Paranauê. E aí, mano, beleza? Beleza. Como é que é o seu nome? Tadeu. O que você quer da vida, Tadeu? Ser feliz. Ai, que fofo! E o que você tá fazendo aqui hoje? Eu vim tentar falar com você e consegui. Consegui. O que você quer falar comigo? Você vai... É... Um oi. Oi. Beleza? Beleza. Mission complete. Essa menininha fofinha estava chorando ali na frente do palco. Como é seu nome? Suelen. Carol. O que você veio fazer aqui no Supercom? Veio você, Polado. Eu ou você já viu? E o Polado? O... É, o Polado não falou muito não comigo. Ele é meio... Polado é meio feio, né? É. Meio... Estranho, né? Prefiro você. Isso. E outra. Ele vai soltar fogo na mão, né? É. Faz assim, ó. Fogo na mão! Fogo na mão, pessoal. É um treinamento. E o Muka fala como? Eu vou ficando por aqui, galera. Um muito obrigado, um forte abraço e uma picadinha do... Muriçoca! Eita, clã! E deste outro lado... Ai, clã! O que você estava com a mão na boca? Por quê? Não, é porque eu só estou nervosa. Por que você está nervosa? Porque eu estou perto de você. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Muka, pode te dar um beijo? Pode. Felizão. Não, que o Gordok está vendo. Pois é, pessoal. Vocês curtem Muriço Teste com os web celebrities da atualidade. Como, por exemplo, ele, o rei do entretenimento. Oi, pessoal! Eu sou o Muxo Palado Fusto aqui pra participar do Muriço Teste com o Muka Muriçoca. Eeeeeee! Explosão! Ali, ali, ó. Bum! Super Irmãos em Ação! Uau! Polado. Oi. Você aceita participar do teste mais difícil e complicado da WebTV, Website, YouTube Brasileiro? Assim, eu aceito. É o Muriço Teste, ok? Oi, pessoal! Eu sou eu, Muxo Palado Fusto. Estou hoje participando do Muriço Teste. Uuuu! Maravilha! Vamos lá! Vamos dar o fora daqui! Música Então, pessoal! Vamos entrevistar essas pessoas daqui do evento. Então, pessoal! Você é mãe de uma pessoa que está aqui participando? Está na final pra tirar foto com você. Roberto Neto, ele tem 12 anos. É seu fã. Ele, quando começou a ouvir os seus vídeos, eu brigava com ele. E você está aqui aguentando essa muruca aqui? Claro! Pra ver você! Pra ver a gente aqui. Olha só, pessoal! Você está curtindo o evento? Ótimo! Primeiro ano! Espero vir outros com você! Comprando muita coisa? E apoio! Gaste dinheiro! Já gastei muito! Gaste mais! Fá porra! E aí, tudo bem? Tá gostando do evento? Tá foda! Tá foda! Tá muito foda? Tá comendo muito? O que você acha? E aí? É... Que foda a conversa tá, viu? Eu não tenho essas habilidades do Muca Muri Soca, do entrevistador. Mas aí, gostou da Canta das Enfadonhas? Sim! Queria estar lá em cima? Sim! Queria meter um cheiro numa menina? Não, não, não! E aí, meu irmão, como vai você? Tudo bem! Ele está muito bem! Você está portando uma arma neste evento? Não sei! Ele não dá a mínima, pessoal! Ele não dá a mínima! Você sabe se está carregada? Não sei! Ele não dá a mínima, pessoal! Ele não dá a mínima! O seu pai sabe se está carregada? Não sei! Foi o seu pai que lhe deu essa arma? Sim! Como o senhor se sente dando uma arma pro seu filho? Ah, rapaz! Ele pediu demais isso aí! Eu até disse, não pegue não! Mas ele queria de todo jeito! Aí, o senhor está a favor de ele assassinar muitos personagens do Minecraft ali? Não para de jeito nenhum! É o dia todo nesse Minecraft! Olha o sorriso! Olha o sorriso dele, ó! Esse... Ah! Ah! Eu tenho uma arma, pai! Ah! Eu vou atirar em pessoas! Eu não dou a mínima! Se você pudesse atirar em alguém, qualquer um aqui neste evento, quem seria? Um cameraman? Sim! Por quê? Não sei! Ele não dá a mínima! Woohoo! Maconha! Pessoal! Eu sou o Mitch Paladofu! Não, peraí! Oi, pessoal! Sou eu, o Mitch Paladofu! Eu acabei de participar do Muriço Ateste! A minha prova, por favor! Uh! Fogo na mão de novo! É fogo! É fogo! É fogo... É fogo... Que só me migou somitou! Tu ameiалогüm! É fogo! Eu falo... É fogo que só me migou somitou! É fogo civicve! É fogo de fogo que só me migou somitou! Vamos fazer barulho aí, bora galera, bora! E olha quem encontramos aqui! Como é seu nome? Aparecida! O que você está fazendo hoje no evento? Eu vim trazer meus filhos, porque não basta ser mãe, tem que participar! Quantos anos você tem e quantos anos tem seus filhos? Eu tenho 45, meu filho tem 15 e a outra tem 16! Sentei na fila meio dia, pra guardar o lugar pra eles! Ô, você tá animada, hein, Sidona? Tem que ser, né, Muca? Tem que participar! E o maridão veio? O maridão ficou em casa! Ah, que bom, né? O maridão ficou em casa! Você tá mais à vontade hoje? Não, né? Obrigado! O que foi que você tá enchendo a porra do saco? Ô, pessoal, eu sou eu, me dá bolando o furo! Eu te amo, mano! Pessoal, eu trouxe a torcida organizada do Muca, não é mesmo? My God! Tu é da onde, bichinha? Daqui, de Maceió! Nasceu aqui? Nasci! Criou-se aqui? Yes! Farrapou aqui? Yes! Não farrapou, não? Não! E você? Aqui, em Maceió, também, nada! Nossa, querida! Tô falando, não tô falando? Nasci em Maceió! E você? No Rio Grande do Sul! Rio Grande do Sul, tá fazendo o que aqui? Meus pais separaram e eu vim morar aqui! Sozinha? Foda seus pais! Você veio dar seu rolê! Com a minha mãe! Ah, e seu pai? Meu pai tá no sul! Tá com outra mulher? Tá com outra mulher? Tá! My God! Mulher bonita, da hora? Ela é legal! Mas feia, feia! Bonita! Vocês estão vestidas do que? Love Lives com o Idol Project! Vocês sabem interpretar o personagem, o anime? Sim! Agora com vocês, direto de Hukong, Coreia do Sul, o anime Love Life! Love Life! Eu ahai, haai, haai, como a ser humano sai! Ahai, haai, haai, haai! Como a ser humano sai! Nunca na moto! Bebira e eu vim te ter! E eu vim te ter! E eu vim te ter! Love Life! Ai, feia! Era isso? Muito louco! Pois é, galera! Esse foi o Super Com aqui em Maceió! E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like! Eu vou ficando por aqui! Um muito obrigado, um forte abraço e uma picadinha do... E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like!